Olá pessoal, muito boa noite a todos, eu sou o biólogo Igor Maquiello e você está aqui no meu canal, o alerta do tempo, quase caminhando para as 20 horas, ao vivo aqui, esse vídeo está sendo também transmitido no Ciência e Meio Ambiente, peço a sua colaboração para se inscrever nos dois canais, mas vamos lá, na sexta-feira, aqui no alerta do tempo, no dia 25, todos vocês conferiram o vídeo desse alerta de temporais para essa região onde ocorreu, infelizmente, essa tragédia anunciada, por causa de algumas condições atmosféricas que propiciaram esses temporais, não só em várias partes já da região sudeste, isso vem desde o final de semana e vem sendo um pouquinho prolongado, inclusive eu fiz essa atualização aqui no canal. Mas o que que aconteceu, resumidamente, esse trecho ali de serra, muita chuva, e dá para notar que ele não tem desmatamento, nem nada disso, mas chega um certo momento que o solo, ele não suporta mais, ele não suporta mais o peso ali e ele vem abaixo, é simples, sem explicações técnicas, sem rodeios aqui, sem nada, ele não suporta o peso e vem abaixo ali, de tão encharcado que o solo estava, mesmo tendo as árvores, a vegetação, enfim, é isso. Agora, vocês devem estar se recordando disso aqui. Nenhuma olhada. Eu falei a respeito disso, nós tínhamos uma condição muito favorável, umidade vindo do Atlântico, passando ali pela região norte, atingindo a região centro-oeste, sudeste, ou seja, canalizando muita umidade do oceano para o continente, para vocês entenderem, quem não assistiu, a previsão é completa. Com um vórtice ciclônico de altos níveis na atmosfera, aliás, esse vórtice ciclônico, ele atingiu alguns níveis da atmosfera, mas isso ajudou a canalizar muita umidade, e a formar nuvens muito carregadas. E essas nuvens muito carregadas, as chamadas cúmulos níveis, foram as responsáveis por essa chuvarada que atingiu grande parte da região sul e sudeste. Eu falei de Santa Catarina, falei do Paraná, basta você acessar no dia 25 de novembro, foi emitido o alerta. E, lamentavelmente, ocorreu. Vocês estão vendo aí a imagem da BR-376, da BR-376, no Paraná. Então, os acumulados passaram facilmente dos 100 milímetros, em grande parte do leste do estado. A tendência ainda é de mais chuvas. Então, a influência desses ventos úmidos, esses ventos frequentes vindos do oceano, a umidade adentrando, o reforço do sistema de baixa pressão atmosférica em diversos níveis da atmosfera, com nuvens muito carregadas, mantendo isso. E toda essa formação, toda essa configuração, melhor dizendo, dos ventos, provocaram muita chuva. Muita chuva. Essa chuva veio já pegando no final de semana e se estendendo durante os dias 28 e 29. Agora, é muito complicado porque a situação continua de perigo. Os moros acumulados aconteceram, acontecem, inclusive, em Curitiba e no litoral. Aí, uma região de serra, a região de serra. Agora, a concessionária sabia do risco. na BR-376. A própria Defesa Civil emitiu o alerta, estão vendo aí as imagens, de que esse risco era muito elevado. Muito elevado. maior monitoramento para antecipar essas situações em Guaratuba, Paraná, totalmente interditada após os deslizamentos, é óbvio, ela foi completamente interditada e uma chuva muito pesada, já com mortes confirmadas, infelizmente, essa situação, arrastando 15 veículos e já duas pessoas mortas. Agora, a concessionária, a concessionária que administra, sabia que o volume de chuva que estava previsto, inclusive, pelo órgão oficial, pelo Instituto Nacional de Meteorologia, apresentava riscos para o tráfego na pista, a empresa sabia da vulnerabilidade técnica, inclusive, o G1 postou isso agora há pouco, sendo uma área bastante vulnerável, necessitando de obras de contenção, é tanto que a concessionária estava fazendo já algumas obras, trabalhando no local, porque prevendo e sabendo desse alto risco. aí, justamente, aconteceu a fatalidade, fatalidade não, esse acidente, porque sabiam, então, arrastando 15 veículos, 15 veículos, as buscas continuam, o G1 Paraná entrou em contato, inclusive, com a concessionária, mas até a última atualização da reportagem, não tiveram retorno. lembrando que não é só essa rodovia, tá, motoristas e passageiros de 10 carros e 5 caminhões seguem desaparecidos, seguem desaparecidos, então, a BR-277, a BR-376, graciosa, a BR-116, né, sérios problemas causados pelos deslizamentos de terra, né, porque o solo extremamente encharcado, não aguentando mais suportar o volume, ali, não suporta mais o volume, e vem tudo abaixo, e vem tudo abaixo, então, é uma situação muito complicada, muito complicada, situação essa, que na BR-376 podia ter sido evitada, né, podia ter sido evitado tudo isso, mas, infelizmente, espera acontecer para depois tomarem as providências, né, então, muito, muito assim, é revoltante, tal, esse deslizamento de terra foi no quilômetro 668,7 da BR-376 do Paraná, em Guaratuba, e que segue com bloqueio na rodovia em ambos os sentidos, estou acabando de ver aqui na, na, no Twitter da concessionária, tá, é, carros estão soterrados, e olha, gente, é muito, 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 assim, revoltante, porque isso podia ter sido evitado, né, já são dois mortos, né, a gente não quer isso, né, mas chega primavera, verão, todo ano é a mesma coisa, né, os investimentos públicos, né, nessas, ó, que tem que ser, aplicados, muitas vezes não são, às vezes também as concessionárias vão empurrando, né, com a barriga, não sei se aí foi o caso, mas a concessionária sabia, né, sabia disso, né, é uma rodovia diagonal, tá, é, é uma rodovia diagonal, ela liga Dourados, em Mato Grosso do Sul, é, tá, até, ali, Santa Catarina, tá, é, e no trecho paranaense é conhecida como rodovia do café, agora, muito, assim, sabe, é, é, e garanto, é óbvio, não vai ser o primeiro e nem o último, né, não, a gente convivendo, né, infelizmente, tendo que conviver com essa, é, cenas, é, horríveis, né, acaba recebendo a informação aqui que a rodovia deve ser liberada em até cinco dias, tá, em até cinco dias, ah, sabe, a gente não quer ver, ver, ver mais isso, né, então, essas, são vidas, né, são vidas humanas que, que, que estão ali, ah, isso foi num trecho de, de serra, tá, é, num trecho de, de serra, é, mais atualizações aqui, atingiu mais de vinte veículos, tá, mais de vinte veículos, é, que foram, é, atingidos na BR-376, tá, o resgate, é, vai durar dias, tá, vai durar dias, aí, o resgate, né, tudo isso, pelas condições, é, atmosféricas, que, é, propiciaram toda, essa, é, tragédia, que vocês, estão, acompanhando, tá, ah, eu sigo aqui, é, recebendo mais informações, tá, mais informações, tá, o fluxo segue interrompido, segue interrompido, então, confirmando, né, acabo de, 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 confirmar, é, duas mortes, e, são mais de vinte veículos, são mais de vinte veículos, infelizmente, é, que passavam, pelo local, é, e foram soterrados, né, mais de, 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 de vinte veículos, nesse trecho, de serra, tá, nesse trecho de serra, da BR-376, tá, engolindo, é, esses veículos, aí, ó, tá, inclusive, o prefeito, escapou por pouco, também, né, são inúmeros, inúmeros veículos, são mais de vinte veículos, infelizmente, é, soterrados, né, as imagens aéreas, aí, que vocês estão, é, é, acompanhando, né, mais imagens, aqui, de, da, da destruição, né, aqui, justamente, né, a parte do, do vórtice ciclônico, em altos níveis, a umidade sendo, é, canalizada, esse canal, compromisso, utilidade pública, informou isso, no dia vinte e cinco, tá, então, essas chuvas, a partir do dia vinte e seis, começaram a ganhar força, né, ainda tem possibilidade de, de, de mais chuvas, para toda essa área, então, o, o alerta é, continua, né, o alerta continua, tá, ah, então, esse trecho de, 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 de serra, tá, é, na serra de acesso a Curitiba, tá, com esse soterramento, né, é impressionante, é impressionante, a, as imagens, é, de destruição, ó, e que, a concessionária sabia do, 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 do risco, né, a concessionária sabia do, 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 do risco, tá aqui, eu vou demonstrar para, para, para vocês, tá, a, a notícia, tá, segue aqui a, a notícia, com, ó, respeitando os devidos créditos, aqui, do, JDV, mas, é, as imagens são, é, perdão, é, as imagens, ó, a divulgação aqui do, CB, MSC, tá, ó, e também, a matéria sendo, do G1, tá aqui, ó, do, do G1, mas a concessionária, sabia, do risco, na BR, 376, alegou a defesa civil, tá certo? Gente, solidarizo aqui com, com os familiares, tá, com, os parentes, é, uma situação muito, muito difícil, muito dura, tá, necessita realmente de, de muita força, num momento, muito triste, como esse, de onde isso podia, ter sido evitado, tá, é, o órgão oficial, é, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu, o alerta, esse canal aqui, utilidade pública, emitiu, o, o alerta também, para temporais, tá, o Sudeste ainda segue, em alerta também, é bom, frisar isso, tá, então, é, eu fico por aqui, forte abraço a todos, na paz, com Deus aí, e força para o, para o pessoal aí, eu desejo que isso não, não se repita mais, tá, não ter um pouco mais de prudência, para, para as vidas humanas, tá certo, inscreva-se no canal, ative notificações, compartilhe bastante, inscreva-se também lá no Ciência e Meio Ambiente, forte abraço, tamo junto.